Cara, eu sou o tipo de pessoa que dorme com coberta, não importa a temperatura que tá fazendo. Pode tá fazendo 40 fucking graus, e olha que eu moro aqui no sul. Mas eu não vivo sem minha cobertinha. Mas por que que eu não consigo dormir sem a coberta, mesmo que por dentro esteja derretendo? Simples. Quando acontece isso, eu sinto que tem algo faltando. E quando tem algo faltando, eu não paro de pensar no que tá faltando. E eu não consigo dormir. Além do frio que faz, é claro. Mesmo fazendo 40 graus. Cara, quando tá frio de verdade, tiro a camisa, o tênis, boto o calção e durmo. Com três cobertas. Sim, eu não durmo com o agasalho, por causa que eu sinto que fica meio apertado, eu não consigo dormir direito. E também o que importa é quando a coberta esquenta. Por causa que se você for dormir com o agasalho, que adianta dormir com a coberta, se você já vai tá quente. Agora, se tem uma coisa que me deixa agoniado de verdade, cara, é se cobrir... Com a porra de um lençol. Cara, quem que se encobre com um lençol? Enfim, comenta aqui o que você prefere. E se você prefere lençol, cara, tá fodido na minha...